Easy go E escondora E me engano I marido e l'auto que viva Guarda, não sembra O cheiro de chi Cercar E a mim onde Traviverá E a mim e a mim Se virá lá E a mim e a mim Se compagnie E a mim e o morirá Sempre no E a mim e perderá E a mim e a mim Eu sou o que eu melhor Na mim e a mim E a mim e o morirá Roma! Searr정 europei! Benquiri! Belli que siete! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!